Qual que é a diferença entre os sintomas aí da TPM e os sintomas da gravidez? Eles são muito parecidos, mas como que você pode descobrir se de fato você está grávida? Olha, nesse vídeo eu separei duas dicas incríveis, importantíssimas, pra você descobrir de uma vez por todas se de fato a sua menstruação está por vir ou se você está gravidinha. Olá, minha linda! Nesse vídeo eu quero tirar exatamente essa dúvida que você leu aí no título. Qual a diferença entre a TPM e também os sintomas da gravidez? Realmente eles são muito parecidos, então esse vídeo já promete. Já deixa aqui embaixo pra mim o seu like lindo. E se você é novo aqui no canal, um grande beijo no seu coração, se inscreva, já faça parte aqui desse grupo. E se você já é aqui, né, veterana aqui desse canal, eu peço pra você já deixar aquela frase clássica aqui embaixo pra mim. Estou aqui! Só pra mim ficar sabendo e deixar aquele coraçãozinho lindo lá pra você. Ok? Combinado? Bom, existe dois pontos, né, de diferença, assim, bem relevantes pra você conseguir identificar se você está da TPM ou se você está gravidinha. O primeiro deles é o nijô. Quando a mulher, ela está na TPM, ela não tem, assim, essa sensação de mal-estar, de náusea, de que ela não quer comer no período da manhã. Ela come mesmo, né? E quando ela está gravidinha, logo ali no início, né, as duas primeiras semanas de gravidez, a boca da mulher fica muito amarga, fica um gosto, assim, de ferro. E ela tem uma sensação ali, logo quando ela acorda, de enjoo, de mal-estar, de náusea. Coisinhas que você não tem na TPM. Então, anote aí. Enjoo, tá bom? Fique atenta aí se você, logo quando você acorda, se você fica aí mal com esse mal-estar aí, com náusea, que pode ser aí um sinal de gravidez. Ok? O próximo ponto, assim, pra você colocar bem em relevância, é a questão do pequeno sangramento. Olha só. Então, quando a mulher, ela está de TPM, ela tem esse pequeno sangramento. Mas você já anda prevenida, porque você sabe que logo vem a sua menstruação. Ok? Então, você sabe que daqui mais ou menos uns sete dias, vai vir a sua menstruação. No caso de gravidez, não vem a menstruação. Você tem aquele pequeno sangramento, que pode ter uma coloração amarronzado, ou até mesmo uma coloração, assim, mais pigmentado para um rosa, um vermelho bem fraquinho. Tá certo? E este é um sinal, assim, que pode ser gravidez. Não é regra. Não é todas as mulheres que têm esse pequeno sangramento. Mas se você estiver tendo esse pequeno sangramento, você está aguardando a menstruação, e ela não vem, não vem aquele, sabe, aquele fluxo, aquela cor de sangue vivo, não está vindo, pode ser, sim, também um sinal de gravidez. Então, esses dois pontos, enjoo e o pequeno sangramento, é um ponto, assim, pra você ficar refletindo, que pode ser, assim, essa grande diferença, pra você conseguir identificar, se você está grávida, ou se são, aí, apenas sintomas da TPM. Mas existe outros aqui, também, que eu vou classificar, como, por exemplo, a sensibilidade nas mamas. Então, a sensibilidade das mamas, quando a mulher está na TPM, uma semana antes, né, de vir a menstruação, você percebe que você está com os seus seios um pouquinho mais inchados, eles estão um pouquinho mais pesados, e eles estão um pouquinho mais sensíveis, ao ponto, assim, que você, quando você toca, quando você corre, você percebe que eles estão sensíveis, um pouquinho dolorido. E quando a mulher, ela está grávida, logo no início, as primeiras semanas de gravidez, os seios também ficam inchados, e também ficam sensíveis. A diferença é a questão do grau mesmo, porque quando a mulher está grávida, é um pouquinho mais dolorido, e os seios ficam um pouquinho mais inchados. E um outro ponto, para você colocar aí, em relevância, é a questão, também, da auréola. A auréola do seio, ali, ela fica um pouquinho mais pigmentada, ela fica um pouquinho mais escura, quando na TPM não existe isso, só existe, ali, aquela sensibilidade das mamas. Acontece, também, na TPM, que tem alguns ciclos que você não tem tanta sensibilidade nas mamas, né, você pode até perceber isso. E agora, tem outros ciclos que você fica, uau, mas está doendo demais, eu acho que é gravidez. Então, você fica assim, puxa, agora eu nunca sei, Patrícia, se é TPM ou se é gravidez. Como que eu posso descobrir, né, se é TPM ou gravidez? Bom, de todos os ciclos que você tem, olha a dica, de todos os ciclos que você teve aí de TPM, você precisa identificar se neste ciclo está doendo mais do que aqueles anteriores. porque é muito mesmo difícil para a mulher identificar o início da gravidez, principalmente se ela nunca ficou grávida, porque ela não sabe essa dosagem de sensibilidade que é aí nas mamas, né. Mas você precisa, então, buscar, sim, sabe, relembrar na sua mente aí se você já chegou nesse ponto de sensibilidade, que nem está agora. Será que nos meses anteriores já ficou assim? Não, já ficou. Ah, então acho que é só TPM mesmo, ok? Então, fique atento aí a este detalhe. A questão das cólicas abdominais. Mulheres grávidas, logo ali no início, elas têm cólicas muito parecidas, realmente, com aquelas cólicas ali da TPM. Mas como que eu posso ter essa diferença, Patrícia? Bom, as cólicas de TPM vai durar ali sete dias. Agora, cólicas do início da gestação pode durar um pouquinho mais, né. Então, fique atento. Oh, passou de sete dias eu continuo tendo cólica e a minha menstruação não vem? Pode ser aí um sinal de gravidez. Sonolência. Bom, a sonolência na TPM, a mulher, ela sente isso três dias antes de descer a sua menstruação, ok? Já quando a mulher, ela está gravidinha, não é só três dias, não, né. É, os primeiros semanas, que na realidade é o período ali dos três primeiros meses de gravidez, elas sentem muito, mas muito sono, elas ficam muito sonolentas, ok? Então, observe aí, tá certo? Se você anda muito sonolenta, já passou três dias e você continua muito sonolenta, pode ser aí um sinal de gravidez e não é um sinal, não, de TPM. E a questão, né, da variação do humor. Porque quando a mulher está de TPM, a intensidade muito grande de raiva, né, então, assim, tudo te irrita, te causa raiva, ira. E há também aquela sensibilidade, né, ao mesmo tempo, que ninguém pode falar um A pra você que você já abre aquele bocão, né. Então, você já sabe que você está na TPM. Já no caso, quando a mulher, ela está grávida, como que fica essa questão aí do humor para a mulher? Ela fica com uma intensidade mais voltada para o choro. Então, ela fica mais sensível. Então, se na TPM, ninguém podia falar nada pra você que você já abriu o bocão, na gravidez, isso se aflora um pouquinho mais. Então, você fica um pouquinho mais sensível. Não é sua culpa. Realmente, é a culpa dos hormônios que estão aí crescendo, estão em grande produção, em grande dosagem. Isso acaba bagunçando aí com a questão hormonal e você acaba realmente ficando mais sensível. Qualquer coisa aí, até coisinhas que você vem assistir propaganda, te dá vontade de chorar. Então, fique atento, ok? E essa sensibilidade de intensa, de raiva, não tem no início da gravidez. ela fica realmente mais sensível. É como a mulher sentisse, assim, precisa de proteção. Alguma coisa está acontecendo comigo, sabe? Então, essa sensibilidade acontece no início da gravidez. Muito bem, estas foram as pequenas diferenças, né, entre TPM, ok? Os sintomas da TPM e os sintomas da gravidez. Mas o principal, pra você colocar aí na balança, que é a questão do enjoo, ok? E também a questão do pequeno sangramento, que ele vai ter aí uma duração apenas de dois dias, no máximo cinco dias. E quando a mulher, ela está na TPM, né, ela fica aguardando esse sangramento e fica aguardando também a questão do fluxo, né, em grande quantidade, com uma coloração bem pigmentada no vermelho. E quando a mulher está grávida, isso não acontece, certo? Então, fique atento aí a esses sintomas, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Sem contar outros sintomas, né? Quando a mulher está na TPM, ela tem vontade de cortar o cabelo, né? Já percebeu isso? Você tem que esconder todas as tesouras, porque acontece mesmo, tá bom? Vamos ficando por aqui, eu espero que tenha te ajudado essas informações. Deixa pra mim o seu like, se você não deixou ainda no início do vídeo, ó. Um grande beijo pra você e nós nos encontramos no próximo vídeo que você clicar ali, tá certo? E você também pode deixar pra mim um recadinho aqui, tá bom? Aqui embaixo, que eu vou ler com todo carinho, o seu comentário, a sua dúvida, que você tiver, eu quero agora, terminando esse vídeo, eu vou ali já olhar o seu comentário e também vou deixar aqui embaixo, tá certo? Um link com um grupo, tá bom? Pra você participar, se você quiser entrar num grupo de tentantes, onde eu vou colocar ali informações, dicas e conselhos, é só você clicar ali, deixar o seu nomezinho e também o seu e-mail que eu vou mandar pra você, tá bom? Então é isso, amadas, vou ficando por aqui nesse vídeo, mas a gente vai se encontrando. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto